Olá viva a todos, hoje vou fazer um vídeo como trocar a moca de velocidades de um BMW, caixa manual S60, S61. Aqui a minha moca já está toda estragada, esta moca não é original, é uma réplica chinesa, como tal não durou muito tempo. Embora seja muito idêntica à original, os materiais que utiliza não duram muito, duram muito pouco tempo. Comprei uma nova, uma peça original, vou meter uma moca Pac-M, para quem quiser recomendar para um carcaixa manual, é esta referência, 25, 11, 78, 96, 884, é uma peça original, esta peça foi mandada a ver da Alemanha, é mais barata, foi um vendedor que faz para si com a venda, o venda é muito mais barato. Vamos abrir aqui. Para vocês verem, como é que é a moca original Pac-M. Ora aqui está ela, tem diferenças para a réplica, como podem ver aqui as cores são diferentes, a peça em si, a qualidade é muito superior, não tem nada a ver. Mesmo aqui por dentro, vão ver a diferença. Para trocar, não é nada de especial, é simples, é um processo simples. Basicamente é puxar esta peça para de cima, vamos agarrar aqui com força, fazer este movimento. E já saltou. E já saltou. Tem esta ranhura onde prende. Aqui a réplica, não sei se vão conseguir ver, pronto, tem diferenças. Esteticamente são muito idênticas, mas os materiais gratuitos, são diferentes. Vamos colocar a original. Como podem ver, tem uma alfuna, não sei se conseguem ver, se é precedido no vídeo. Então vamos colocar aqui. Já temos de encaixar. Pronto, já está. Já está no zito. Pronto, está colocado. A nossa moca Pac-M. O falo também já tinha trocado. E está.